Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quantas vezes que eu tenho? Ah, tem 5! Sabe o que eu tenho? Eu acho que eu estou aqui em treino a ultima vez E por que é uma pessoa que faz um churro novo, sabe? Porque eu não adoro você Uma vida lá no que pegar dentro Que tudo isso? Subtitão! Eu vou morrer! O que eu estou aqui? Tá, eu quero sair em treino Eu quero uma aqui Opa! Opa! Mais uma vez! Oxi! Eu vou usar o que 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 eu vou usar aqui Olha só, agora é o fone do Mega Man O que eu vou usar aqui? Eita! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ditativa número 2 Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Não é?" Vamo lá! Vamo lá! Que é a fase da água ó e e e e Agora vamos começar a ver que os pinguins O barra do fogo O fogo de fogo de fogo É pinguinho Então usa a arma do fogo Filha O fogo é a resposta Vamos ver aqui Agora começa a ver o fogo de fogo Filha Isso 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 Ae Vamos 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 agora passar a lixeta da pônia Que primeiro Vamos tirar o bar e ele Aparar o fogo Aparar O que é isso? Opa! Opa! Errou! Mas porra! Eu quero dar ele! Eu joguei a pedra no segundo, no penúltimo, aí o outro apareceu e também a pedra acertou. Oxi, eu vou botar com duas. Tá bem, mas agora não importa que a gente vai pra última fase. É só a fase aqui, mas mais curtas que tem neste jogo. Mega Man 1 é curto. Eu chamei de volta e eu acho que é quase o chefe, mas não pode ser o chefe. Eu sei de volta e eu acho que tinha uma mega man, mas não pode ser o chefe, mas não pode ser o chefe, mas não pode ser o chefe. Tá pegando aqui, mas não pode ser o chefe. Mas não pode ser o que é o chefe. Mas não pode ser o chefe. Teste, caiu para o chote. Eu não tenho dinheiro mesmo, não é? É o bom mesmo! Eu vou te ver, não é? Fale bem! Ai! Ai, ai! Ai, eu não posso tomar tudo aqui não não! Eu acho que eu falo muito bem! Fala, tio! Ai, 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 nossa! Agora eu vou beber meu corpo também! Não, eu vou fazer a minha chave! Eu vou fazer a minha chave! Ah não, cara! Oh! Caramba! Agora você vai subir, vai ser mais fácil de todos! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Tchau! Opa! Agora eu sou que você quer as Mil haspen. Ah, eu quero, é só usar a minha harvada. Vou beber água! Porque é a primeira vez que eu já sugiro! Umailda Belt OK! Colocou? E ele te assustou! Se tudo bem, elas cost Königres vão lutar. Entram! Oh! É hora de quê que euika! O pós-rush, mas agora a gente coloca o ar. Vamos tentar ver o papo aqui. Vamos lá, para os císques. Olha, ele soltou o ar, ele soltou a máquina. O que a brinete tem que tirar aqui? Ah, é quase, quase. Vamos lá, pode puxar muito bem. Nossa, caramba, eu quase consegui. Destruir a primeira forma do To To Wally. Ah, agora a arma que a gente vai fazer no final é a arma de PODMID. PODMID. Ah, não tem mais. PODMID, PODMID. PODMID, PODMID. PUN! Ai. Agora você é a próxima forma que eu vou acertar no To Wally. Mega Man está parando, que uma agarração. Não acerta, né? Ah, beleza. É a arma do To Wally. Ui! Opa. Não engarrarei. Mega Man, dá para acertar Mega Man. É que se for. Mega Man! Dá para você acertar a tesoura. Vai! Isso aí é só me... Eu vou acertar com nas churras. Tá mais mecure, e não? Só ganha, só ganha, só ganha, só ganha! Tô na... Agora tem 4 do Iceman Chupa, tu tuwari Beleza, completamos o Mega Man 1 do Rockman Mega World Olha só, vamos ver agora o final do jogo Será que é japonês? Não, se eu falo o nome do Mega Man O japonês Rockman Derrotou Nosso nome do Foto Wari Agora Agora o fim das batalhas continua Mas ainda bem mais coisa Lute Mega Man Mas Vamos ver agora o Mega Man correndo Que eu não gostei da versão do Mestre Tudo, tudo, tudo Eu quero que o Mega Man Sem a roupa Que ele tira a roupa também A cadeira de luta Coça Quanto 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 A fintura Série O que é que é que a gente... Quando a gente vai me me deem E aí galera! Olha o Mega Man sem roupa! Olha a Royal Tutu Light! Nossa! Beleza! E agora? O que que é o botão que era pra apertar mesmo? Pra sair dessa... Telona aqui... Eu acho que tem que reiniciar o jogo. Vou reiniciar o jogo aqui. Opa! Foi sozinho! SEGA! Mas eu tinha nem um Mega Man sem roupa pela SEGA. Só porque é de Mega Drive, né? Colocou SEGA no primeiro e depois o Capcom. E aí E aí E aí E aí E aí Cadê? Peraí! Vamos começar a batalha de novo! Uma louca! Coisa! Ae! Coisa de outro lado! Bom, vamos derrotar o cheque do que eu não tenho ali! Peraí! 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 Eu não sei! E aí Aborão Agora eu acerto, cara! Agora eu acerto! Ó! Agora eu acerto! Ó! Agora eu acerto! Ó! 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 Olha como eu despeio da bola bonito! Voltou! Ah! Beleza! Oito! Oito! Anjo! Toma! Toma! Weiss! Aaaaaay! Boi! Vamos dar um save aqui E eu vou dar reset no jogo Cadê? Onde que tá o reset? Hard reset, gente Tá, não tem um botão que acelera Aqui, não Não tem, né, botão que acelera O jogo Meu Deus Vai, vai, andam, andam, andam Salva, salva o jogo Não sei E aí 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 E aí